Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuem aqui nossa maratona de exemplos. No vídeo de hoje, iremos abordar sobre a função dbrlocklist, que basicamente me retorna, pessoal, a lista de registros travados para um determinado alias. Então, por exemplo, aqui vou dar um executar. Ele falou no meu breakpoint. Para eu usar a rotina, basicamente eu pego aqui o alias, passo a referência e aciono a função aqui, dbrlocklist, e ela vai me retornar um array com os registros, com os reknos que foram dados reclock. Então, o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho minha SB1, eu dei um reclock apenas para travar um registro aqui, e depois eu dou um MS1lock para destravar. E aqui o atravas, ele me retornou. Tem um registro que está com reclock e esse registro é o rec no número 14. Então, se ele tivesse mais posições, se fosse um array com 5, ele ia ter aqui 5 posições, cada uma apontando para um rec no diferente. Então, isso aqui é interessante. Às vezes nós precisamos validar se a tabela tem algum reclock ou algo nesse sentido. Nós podemos utilizar esse dbrlocklist para retornar à lista de registros travados. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.